Olá, Agroclima começa agora com os destaques da previsão do tempo deste sábado em todo o país. Mas antes eu tenho um pedido para fazer para você. Você já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não, então se inscreva, curta e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E eu começo com a região sul, onde a massa de ar frio segue deixando o tempo firme e com sol em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva para nenhum dos três estados da região sulista. Os dias permanecem com temperaturas baixas e há chance para geadas na Serra do Rio Grande do Sul, Serra interior de Santa Catarina e no sul do Paraná. Vamos lá para o sudeste. Tempo firme na maior parte da região e com chance de chuva passageira. No litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. E nas demais áreas, presença de sol. E há condições para a ocorrência de geada entre o Vale do Paraíba e sul de Minas Gerais. No centro-oeste, o predomínio é de sol em todas as áreas da região. Não há previsão de chuva para nenhum dos três estados e também no Distrito Federal. As temperaturas seguem amenas nessa região do centro-oeste. No nordeste, o tempo fica instável na maior parte da região e também, olha só, no centro-sul da Bahia, tempo firme. Finalizando com o norte, no centro-sul do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia. E na maior parte do Tocantins, o tempo segue firme e com sol neste sábado. Já no norte do Pará e também no Amapá, pode chover com forte raios e rajadas de vento. E a previsão hoje vai para a Sinelso Oliveira de Encruzilhada, Bahia. Olha só, eu agradeço a sua participação. E hoje, nos próximos dois dias, o predomínio é de sol e só tem chuva na terça-feira. Porém, de forma rápida e isolada. A temperatura máxima para amanhã é 26 graus e a mínima 17. E essa outra previsão vai para a Sueli de Uberaba, Minas Gerais. Sueli, eu também agradeço a sua participação. E olha só, as temperaturas continuam baixas por aí e vem aumentando gradativamente, chegando a 11 graus na terça-feira. E como você pode ver, não há previsão de chuva nos próximos quatro dias. Agora, se você também quer saber a previsão do tempo para os próximos quatro dias aí na sociedade, é fácil, viu? Basta deixar agora mesmo uma mensagem para a nossa equipe. O número é 67992-64-7810. Ou então, pode deixar também nos comentários, tá bom? Eu espero você. E aí